E aí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro e hoje é dia da gente falar sobre o filme Eclipse Total. Antes da gente ir então para os comentários do filme, se queria pedir para quem é novo aqui no canal não se esquecer de se inscrever no canal, também curtir e compartilhar o vídeo se você achar interessante e quiser mostrar para alguém e também para ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos aqui no Lino Livro. A gente vai falar um pouco hoje então sobre o filme Eclipse Total, que foi pelo menos o nome que chegou aqui no Brasil, né? Originalmente em inglês ele chama Dolores Claymore, que é o nome da nossa protagonista, que vai adaptar então o livro do Stephen King, também chamado Eclipse Total. Ele é um filme então que foi lançado em 1995, ele tem aí 132 minutos e ele teve um orçamento ali de mais ou menos 13 milhões e acabou faturando, digamos assim, nas bilheterias em torno de 46. É um filme dirigido aí pelo Taylor Hackford, esse é o nome do diretor, se eu não me engano eu já vi um filme que ele fez também, agora eu não vou lembrar qual, mas é um filme até que é, digamos assim, um pouco importante. E vai trazer um puta de um elenco encabeçado pela maravilhosa Kate Bates, adoro, maravilhosa, tudo que ela faz eu amo. Mas também outra atriz que eu gosto muito que é a Jennifer Jason Leif e outro cara que eu conheço que também é relativamente famosinha aí, né? Já um pouco famosinho naquela época, né? Que eu acho que ele já meio que já se foi, mas o Christopher Plummer, que também era um ator bastante importante para a época. Infelizmente esse filme não está disponível em nenhum streaming, mas na época que eu comecei a fazer essa resenha, na época que eu li o livro, que foi em janeiro do ano passado, que eu estou devendo essa resenha aqui, a resenha do filme faz tempo, porque a resenha do livro já saiu, se você quiser saber mais sobre o que eu achei da história, já tem aqui no canal. Mas na época ele estava disponível na HBO Max, e daí ao longo do tempo ele foi trocando de lugar, ele acabou parando no Amazon Prime, e infelizmente quando eu fui assistir agora ele não está disponível. Mas acredito que eventualmente ele vai acabar poupando em um streaming de novo. Confesso que eu enrolei bastante para trazer essa resenha aqui para o canal, não sei exatamente porquê, acho que eu sei na verdade, provavelmente porque eu não queria passar de novo tudo que a Dolores passa, porque, assim, apesar dela ser uma protagonista, ser uma história que eu gosto muito, é um dos livros cinco estrelas para mim do King, que vai trazer o King que fala de drama, que não fala só de terror, que eu adoro, sou apaixonada. Porém, contudo, tem alguns episódios da vida da Dolores que são... A vida dela já não é muito legal assim como um todo, mas tem alguns episódios que são extremamente pesados. E depois que eu li, na sequência que eu li, eu não sabia se eu queria passar duas horas sofrendo com ela de novo. Então eu acabei enrolando, enrolando, enrolando para assistir o filme, consequentemente trazer a resenha. Mas não só isso, eu não entendo porquê, exatamente porque eu me empolguei muito por esse filme, porque ele tem ali duas atrizes, como eu falei para vocês, né? Que é a Cat Bates e a Jennifer, que eu gosto muito. Então eu vivi aquele momento assim, eu quero muito ver, porque eu sei que provavelmente vai ser uma baita adaptação por ter as duas, mas até porque, né, quando uma adaptação traz duas atrizes tão boas, geralmente é porque teve um orçamento bom, porque tende a ser bom, não necessariamente, mas tende a ser bom. Mas ao mesmo tempo aquela coisa, não quero sofrer. Então por isso que a gente acabou atrasando aí. O que eu gostei já logo de cara dessa adaptação é a forma que ela é contada. A gente começa a história, então, pelo presente, o que acaba sendo um pouco do livro. Mas a gente tem muito mais da visão da Selena adulta. A Selena é a filha, então, da Dolores, que vai participar muito dos eventos da história como um todo, né? E de tudo que aconteceu para culminar nas, digamos, tragédias que acontecem. E é muito interessante porque o filme vai trazer, então, essa justamente quase que como que a Selena como protagonista, as movimentações dela que vai meio que permear a história, e eu acho muito legal porque no livro a gente não tem acesso a isso. A gente tem um pouco sobre como o livro termina e como as coisas estão no presente, mas a gente não tem esse acesso, assim, digamos, das consequências da história na vida da Selena adulta. Então, eu gostei muito dessa pegada, achei muito legal e acho que enriqueceu um pouco mais a história. Uma das coisas que eu comento lá na resenha do livro que eu gostei é justamente sobre esse final, que é um final, digamos assim, que ele tem ali um... é meio, sei lá, ruim, digamos assim, para a gente como leitor, para o nosso coração, porque além dele ser um final meio aberto, o que é bem legal, não exatamente conta como a vida está no momento, porque não é esse o foco da história e sim os eventos do passado, mas eu gosto de histórias que não necessariamente tudo acaba 100% bem. E a gente consegue... é um paralelo muito legal com a vida, né? Às vezes eventos ruins acontecem e as pessoas acabam se afastando, né? O Felizes para Sempre nem sempre vem ainda bem, mas quando tem tantos fatos pesados e trágicos e traumas envolvidos na história. Então, eu acho que o filme, ele acertou muito em como contar essa narrativa. Só para fazer um paralelo, né? O filme é basicamente o depoimento da Dolores, contando ali sobre o que aconteceu, versus o filme que daí vai trazer realmente a mãe e a filha tendo aquele contato e os flashbacks contando o que aconteceu de verdade. Então, achei genial como eles decidiram mudar bastante a forma, a narrativa da história, né? Como ela é contada, mas que funcionou super bem em tela. Eu acabei de parar de pensar que talvez possam vir pessoas a assistir esse vídeo que não assistiram o filme, então, só para deixar aqui bem claro a história do livro, né? Do livro a gente vai ter a Dolores sendo presa, então, por ser acusada de assassinato da patroa dela. Ela trabalhava com uma senhora que já era bem debilitada, até um pouco demente mesmo, e ela cuidava dessa empregada que ela trabalhou para ela por 20, 30 anos, e a empregada acaba caindo da escada e a hora que chega o carteiro, o carteiro vê a Dolores em cima dela e, enfim, acaba que a Dolores é acusada de assassinato. E ela é presa. Chegando lá, ela chega e fala já na cara dos caras, assim, falando, ó, eu não matei a minha patroa, foi um acidente mesmo, mas há anos atrás eu matei o meu marido, que era um boato que corria na cidade por muito tempo. Então, esse é o plot totalmente inicial do livro. Já a história do filme, não, o filme já vai por uma outra pegada mesmo. Ele já fala ali que ela está sendo acusada, ninguém sabe o que aconteceu e sempre tem esse rumor na cidade sobre ela ter matado o marido. Então, a gente já vai ver que é uma protagonista muito forte e a gente vai acompanhar também todas as motivações e tudo que levou ela a fazer o que ela acaba fazendo. Uma das coisas que eu fiquei extremamente apaixonada pelo filme é a fotografia. E a fotografia dele chega a ser quase meio uma obra de arte, assim. Pra mim, pelo menos, eu estava muito emocionada assistindo o filme porque eu gosto muito da história, talvez seja isso. Mas é muito legal porque ele vai trazer ali uma palheta de cores mais azulada pra tratar o presente, esse presente carregado, preocupante, onde ela está respondendo ali um inquérito de assassinato. e os flashbacks que vai contar a história, ele é um flashback mais claro, assim, amarelado, vermelho, sei lá, em que ele vai, então, trazer uma vida, digamos assim, tratar lá atrás onde a coisa ainda era bonita, a coisa era feliz e eles eram, digamos assim, mais jovens ou não carregavam tudo que eles carregam até hoje. Então, é muito legal porque até a forma da narrativa é muito interessante porque não deixa cansativo pro espectador, porque transita muito bem entre o presente e o passado. Então, tá rolando ali uma discussão, uma conversa entre a mãe e a filha, a coisa tá pesada. Daí, do nada, ela começa a olhar, assim, e pensar, sei lá, um objeto, um lugar, triga. E ela volta e daí tem o flashback contando o que aconteceu. E o que eu achei também muito legal, que é bem diferente do livro, é que não é linear necessariamente os eventos. O que deixa muito dinâmica a história, não conta assim, ai, começou desse jeito, daí aconteceu isso, daí foi isso, daí foi aquilo. Tem uma certa lógica ali, claro, né, na sequência de eventos, mas eu achei muito interessante. Inclusive, às vezes tá rolando um flashback e daí vai chegar num ponto muito decisivo, corta o flashback, aí volta pro presente. Aí, beleza, aí lá, 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 começa outro flashback. Aí, na metade daquele flashback, volta pra continuar o outro. Achei dinâmica, olha, a pessoa que fez todas as ligações, mas ele tá de parabéns. Não sei se pode parecer um pouco confuso, talvez pra quem não leu o livro. Talvez, mas pra mim, pelo menos como leitora, funcionou. Nossa, 10 barra 10. Outra coisa que eu gostei bastante, que eles mudaram um pouquinho, né, é que na história do livro, a Dolores tá contando, então, tudo isso que passou diretamente pro delegado, pro policial, pra todo mundo, num, é uma, digamos, é uma fita mesmo gravada, assim, do depoimento dela. Já na história do filme, ela conta diversas partes direto pra filha, o que eu acho muito bonitinho, porque deixa muito mais intimista e muito mais tocante também, porque, vocês vão descobrir do filme ou do livro, que a pessoa mais prejudicada, ou a segunda pessoa mais prejudicada da história toda é a filha, e ela acaba fazendo, então, esse desabafo, abrindo o coração diretamente pra filha. Então, eu acho que é muito mais bonitinho e mais emocionante, do ponto de vista do filme, e funciona muito melhor em tela do que, né, se fosse só ela sentada contando a história, ia ser bem mais, tipo, triste. Acho que essa interação entre as personagens funciona muito bem no filme. Eu comento lá também na resenha do livro que, pra deixar o alerta de gatilho de violência doméstica que acontece lá, e deixo aqui também, porque no filme também acontece, e eu comentei lá que até é difícil falar sobre isso, parece errado falar, mas a cena de violência não é tão pesada, qualquer violência é muito pesada, mas não é tão gráfica, tão explícita, e não dura tanto tempo aquela coisa assim, sabe, de uma cena de a pessoa apanhando muito, 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 muito. Mas ela é tão pontual e tão errada, que, sério, não tem como você não ficar de estômago enjoado. E também tem outra parte muito específica do filme e do livro que é, digamos assim, meio que a revelação do plot twist do que aconteceu, da motivação da Dolores pra cometer o crime que ela cometeu, que eu não vou entrar em detalhes, que esse é pesado, e tem uma cena aqui nesse filme que, meu Deus do céu, dá vontade de você... Ih, é pesado. Tem que ir preparado, porque é coisa que não é muito legal e envolve crianças, então, estejam preparados. Mas eu achei sensacional, porque eles não diminuíram nem um pouco, não aumentaram nem diminuíram realmente o que tem no livro, sabe, é exatamente na medida certa que foi colocado, e é pesado e errado e horroroso o suficiente. Então, gostei demais. Eu, sinceramente, não sou uma pessoa que tem uma memória, tipo, excelente, então, diversos aspectos da história eu acabei esquecendo, esquecendo, tipo, claro, o miolo principal eu lembrava, mas vários detalhes da história eu acabei esquecendo ao longo do tempo, e conforme eu ia assistindo e ia começando a acontecer, eu já lembrava de coisa lá da frente, então foi uma experiência muito chocante, e uma reafirmação de que eu sou apaixonada por essa história, e que ela funciona tanto bem no livro quanto no filme. Uma das coisas que eu gostei é que, também que eu achei legal, que o filme, ele constrói o suficiente para mudar um pouco o final da história, digamos assim, principalmente a relação entre a Dolores e a Selena, porque no livro a gente tem muito pouco ou quase nada do que aconteceu, a gente sabe que a coisa no futuro ficou uma relação meio complicada entre as duas, e é isso que a gente sabe. O filme, ele é um pouco mais positivo com o seu final, então eu achei bastante legal a forma que ele foi, mas ele construiu o suficiente para chegar lá, então não ficou uma coisa assim meio jogada, muito vamos tentar fazer engolir um final um pouco mais feliz. Eu acho que funcionou muito bem, então esse foi um dos pontos mais positivos, é difícil, geralmente, para a gente que é leitor, é difícil o filme mudar um pouco da abordagem, a forma que é contada e tudo mais, e a gente gostar, e eu gostei muito, então com certeza, olha, está no meu top 10 de adaptações do King, com certeza, talvez no meu top 5, eu gostei muito da história, como eu disse, a narrativa, o roteiro é muito bem escrito, o elenco é sensacional, o Cat Bates é sempre maravilhoso, e não só isso, a fotografia, que também brilhanta muito a história, eu acho que eles deixaram, eles colocaram tudo o que precisavam na história, tem algumas coisas, sabe, sempre tem mais detalhes, mas tudo o que precisava estava na história, tudo o que teve a mais complementou, e fez sentido dentro do bloco que o filme queria contar, então, uma puta adaptação de um puta livro, então, minha puta indicação aí, para quem gosta do King, para quem gosta de drama, não só quem gosta de King, mas quem gosta de drama, porque é um baita de um filme, e que, né, acaba ficando um pouco datado aí de, seu já 30 anos, mas que pelo menos para mim, é uma baita história, então, é isso. Então, galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha, deixa aqui embaixo se você já leu ou assistiu essa história, e se você gosta, e a gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho